Olá, queridos amigos. Este capítulo mostra Jesus conversando com uma mulher samaritana. O mestre estava a caminho da Galileia e era necessário ir à cidade de Sicar, em Samaria. Jesus, cansado da viagem, sentou-se ao lado do poço. Em seguida, veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse, dá-me de beber. Em resposta, a mulher disse, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? A história revela que entre judeus e samaritanos existiam alguns preconceitos, os quais Jesus quebrou. Primeiro, muitos afirmavam que falar com a mulher na rua não era bem visto. Segundo, judeus e samaritanos não falavam uns com os outros. Nesta história, nota-se que Jesus está prestes a se apresentar à mulher como o Messias. Ao pedir água, ele implicitamente mostrava que a mulher poderia satisfazer apenas sua sede física, enquanto ele poderia saciar a sede de sua vida. A sede existencial, a expressão água-viva, é uma referência alusiva a ele mesmo. Jesus se apresenta como a água fresca que flui e dá vida. Ao acompanharmos o diálogo, vemos que a mulher assimilava as coisas de forma literal. Em resposta, Jesus diz, A água que Jesus oferece é uma água que contém coisas melhores do que as da vida, as coisas que a vida atual oferece para nós. Era necessário conhecer a vida da mulher e descobrir seus pecados a fim de ver sua necessidade espiritual? As coisas celestiais não podem coabitar com as coisas pecaminosas? Para que a mulher samaritana pudesse receber a água viva, ela primeiro deveria limpar e arrumar sua vida. A segunda parte da conversa está relacionada à verdadeira adoração. O mestre menciona que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso mostra uma adoração sincera, genuína, fervorosa. Havia preconceitos sobre o local de adoração, mas Jesus quebrou esse preconceito dizendo que não é local o que importa, mas a forma como adoramos. Portanto, ele menciona que o tempo dos verdadeiros adoradores é agora, no presente, não num tempo futuro, e é uma adoração em espírito e em verdade. Em conclusão, a verdadeira adoração que o Senhor requer está ligada à pureza espiritual que cada pessoa precisa. Não é congruente oferecer uma adoração genuína, verdadeira e aceitável se houver águas estagnadas do pecado em nossa vida. Hoje, Jesus faz o mesmo convite feito àquela mulher samaritana para você, de buscar a vida eterna que está em Jesus. E aí, você deseja aceitar esse convite? Aceite-o, pela graça de Deus. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto